Vamos lá gente, vamos lá, vamos juntos aqui, vamos continuar aqui, muitas teses, muitas teses importantes e vamos continuar tratando dessas teses tão raras, eu falo raras porque num mercado onde o leilão de imóveis ele atinge quase 8% das transações imobiliárias, de 8 a 12, então parece que não, mas tem muita gente comprando, arrematando imóvel, tem muita gente perdendo imóvel e leilão, é um mercado poderoso, por isso eu falo você que é advogado, é uma área interessante para você se especializar e faltam bons profissionais, falta, essa é a realidade, quando nós falamos aqui de leilão, nós temos de 12 a 15 teses que podem gerar a suspensão, a nulidade do leilão, o cancelamento do leilão, por isso nós temos que conhecer uma por uma, vamos juntos aqui, muita atenção aqui, vamos lá, lembrando que esse material de apoio você tem que imprimir, imprimir, anotar, caneta marca texto, fala que tem que curtir a aula, vamos juntos aqui, vamos lá, falamos então da primeira tese, primeira tese, preço viu, ótimo, preço viu já sabemos que a arrematação é abaixo de 50% do valor da avaliação, do valor de mercado, ok? falamos como provar isso também, defasagem na avaliação, defasagem na avaliação, passou de 3 meses, 6 meses ocorre uma defasagem na avaliação, ou algum acontecimento, algum acontecimento também pode gerar essa defasagem na avaliação, também é um motivo para suspender ou cancelar um leilão, a nulidade do leilão, bem de família, conversamos aqui, atenção ao bem de família, porque atenção ao bem de família, quando nós falamos de bem de família aqui, sabemos que o que foi vendido na graduação para nós não corresponde mais à realidade, o bem de família está cada vez mais limitado, prova para mim, professor, eu provo de várias formas, o fiador, que sempre usou a tese do bem de família, quando tentava se proteger em relação à execução, hoje não consegue muitas vezes se proteger com essa tese, unicamente com essa tese, muitas coisas mudaram, a conta salário, gente, a conta salário lá era impenhorável, não era? ninguém mexia, hoje já não é, a conta salário, se você deve pensar alimentícia, dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, você pode sim ter a conta bloqueada em 30%, vai descontar 30% da sua conta salário, até você quitar a dívida, e a mesma coisa acontece com a aposentadoria, aposentadoria ninguém mexe, professor Júlio, não é verdade, mexe sim, até 30% da aposentadoria ela pode ser bloqueada, então isso chama mutação, o direito que nós aprendemos na graduação, que é totalmente prático, nada, é teórico, prática é a vida real, a prática, a pós-graduação, a teoria, é totalmente diferente da prática, tá? Então, cuidado, e falamos da última tese aqui, no último bloco, da ausência de publicação do edital do leilão, o leilão para que ocorra, tanto no presencial, principalmente na internet, tem que ter documentos, tem que ter o edital, tem que ter a matrícula, tem que ter a descrição detalhada do bem, se não tiver isso, é o motivo para pedir a suspensão do leilão do procedimento de asta pública, e também pedir o cancelamento, no caso a anulidade do leilão, que é o termo mais correto, tá bom? Vamos lá, mais uma tese aqui que eu quero trabalhar com você, tese importante também, é a falta de publicação de edital em jornais, a falta de publicação, sim, a falta de publicação de edital em jornais, é um motivo para pedir a suspensão e a anulidade do leilão, é um dos motivos, tá? Então, professor, precisa existir essa publicação? Precisa, isso aparece aonde? Na lei. A falta de publicação de edital, você consegue provar com facilidade, porque o ônus é do leilão, é do leiloeiro, o leilão tem que demonstrar isso, a publicação, a divulgação da realização do leilão. Cuidado, tá? Nós temos que bater um papo sobre a realidade. Hoje a jurisprudência entende que o site já é um meio de divulgar, então alguns juízes, alguns desembargadores, entendem que o fato de você disponibilizar no site a informação, pelo fato do site, do leilão, do leiloeiro ser um site público, já estaria cumprindo esse requisito. Então, eu volto a falar, eu vou marcar um xizinho aqui vermelho, ó, marcar um xizinho vermelho, ou seja, é uma tese que nós podemos usar, mas não é aquela tese master, mega, plus, né? Ou seja, não é aquela tese que dá para confiar muito. Eu vou marcar esse xizinho também na tese, pronto, na tese do bem de família, pronto, aqui, ó. Ou seja, são teses que dá para usar, mas são teses de risco. Não existe uma jurisprudência pacífica nesse sentido, tá? Então, para esclarecer aqui, então a tese para pedir a suspensão, né, ou cancelamento do procedimento da asta pública, e a tese para pedir anulidade, falta de publicação digital em jornais. Então, isso funciona? No leilão presencial, continua funcionando. Um leilão, infelizmente, no leilão que é híbrido, presencial e online, ou aquele leilão que é só online, que é o que está acontecendo muito no Brasil, tanto no leilão judicial como essa é judicial, em virtude da pandemia, em virtude que nós acostumamos usar mais os meios digitais, já não tem causado tanto efeito, porque a jurisprudência, a grande maioria da jurisprudência, entende que a publicação no próprio site já cumpriria essa regra. Então, cuidado com isso, tá? A falta de publicação de editais em jornais é a falta de publicação de edital, divulgando a realização do leilão em jornal de grande circulação por três dias seguidos, três dias seguidos em regra normalmente. Vem escrita nos contratos, mas o que é importante também? A justiça tem entendido sobre a necessidade de publicar os editais e jornais para a maior publicidade e atrair mais compradores, mas tem entendido isso no leilão presencial. No leilão online, a justiça tem entendido, claro que muda a jurisprudência de um estado para o outro, mas a grande maioria tem entendido que a divulgação no próprio site já geraria essa publicidade. Eu uso essa tese, usei numa ação recente, não tivemos decisão ainda, é uma tese que nós temos que usar porque é uma tese que ainda é eficaz para alguns juízes, então vale a pena, é uma tese a mais que nós temos, mas eu fico receoso de usar só essa tese. Oriento a você, como um bom advogado, que você é uma boa advogada, usar essa tese em conjunto com outras, mas você trabalhar somente com essa tese de forma exclusiva, na minha opinião, seria um erro, ok? Vamos lá, mais uma tese importante, a sexta tese aqui para causar, de fato, que forma a fática, a suspensão, o cancelamento, a nulidade, o leilão. Seria a publicação tardia do edital, isso acontece, hein, gente, isso acontece. O que é a publicação, professor Júlio? Tardia do edital. A publicação tardia do edital é a publicação, isso acontece muito, e também acontece nos leilões digitais, nos leilões no site, o leilão só aparece em cima da hora, o leilão não, o imóvel, o imóvel que vai ao leilão, só aparece em cima da hora ali no site, não pode, né? Tem que ser com uma antecedência. O imóvel tem que aparecer com antecedência, e, inclusive, principalmente, o edital, né? O edital. Então, essa tese eu gosto muito, essa tese eu fico muito contente, porque eu já consegui, no escritório, pelo menos umas 15 situações que nós conseguirmos a suspensão e a nulidade do leilão, tá? Então, uma tese eficaz. Eu falo que é eficaz porque funciona, de frente de outras que têm discussão jurisprudencial. Então, você aí, anota aí que isso aqui pode salvar a vida do teu cliente, e é o teu nome que tá em jogo, hein? Doutor, doutor, é o seu nome, hein? Então, o que é a publicação tardia do edital, professor Júlio? A lei é muito clara quanto à publicação do edital. Só pode ter leilão, judicial ou extrajudicial, quando tem edital. O edital são as regras, não tem a convenção condominal, não são as regras do apartamento, do condomínio, o regimento interno, uma empresa. No leilão também tem regras. Quais são as regras? O edital. O edital, se não tem o edital, vamos dizer que um funcionário, né? Ah, professor, o leilão grande, experiente e não erra. Erra sim. Erra até mais. Erra até mais. Porque se o leilão cresceu muito, não é mais o leiloeiro que faz tudo e confere tudo. Na verdade, existe uma equipe. Uma equipe pode falhar. O leiloeiro pode falhar também, né? Principalmente se ele atua sozinho, mesmo porque talvez ele tenha conhecimento do procedimento de aça pública, mas não de informática, de site. Ele não consegue atualizar com facilidade, deu erro, esqueceu de salvar, esqueceu de publicar, né? Até tem o edital, mas não publicou no site. Site é muito isso, né? O próprio site pode desenvolver algum erro. Sendo provado isso através de vídeos, fotos, print da tela, ata notarial, a sua saída está aí. A saída para ajudar o seu cliente é aqui. A publicação tardia do edital. Como que eu vou provar isso, professor? Volto a falar. Através de fotos, filmagem. Nós temos vários programas hoje, aplicativos que filmam. O seu celular tem isso. O seu celular tem isso. Você consegue filmar. Você entrando no site do leilão e consegue filmar que não tem edital. por um erro do próprio site, por um erro do leiloeiro, por um erro do leilão, por um erro do administrativo. Filmando isso. Tirando foto disso. Fazendo uma ata notarial. Ata notarial. Para constatação, como prova. Testemunhas. Você consegue, sim, pedir a suspensão do leilão, da asta pública, do procedimento de asta pública e a nulidade, tá? Então, essa tese eu gosto muito, é muito eficaz. Essa tese tem, sim, ajudado muita gente a salvar o seu imóvel. Muitos colegas advogados e advogadas terem êxito de fato, tá? A lei é clara nesse sentido. Quanto à publicação do edital. Essa publicação deve ocorrer, no mínimo, em cinco dias antes do leilão. Tem que ter edital. Leilões experientes, leiloeiros experientes, o que eles fazem? Quando já inclui no site, agenda, né? O leilão do site aparece lá. Leilão, abertura, dia tal. Mas já tá à disposição do site. Já deixa tudo pronto. Esse leiloeiro, ou essas pessoas que prestam serviço, seus auxiliares, fazem o checklist, conferindo isso. O professor é contratado, muitas vezes, para prestar o serviço de auditor jurídico, vamos dizer assim, para leiloeiros. Então, eu vou lá no site, mexo no site, eu analiso o leilão e analiso as oportunidades, os erros do leilão que podem gerar nulidade, a suspensão. E muitas vezes, um erro que eu acabo detectando nesse trabalho, nessa auditoria jurídica, é esse. Talvez quem faz a postagem esquece de incluir o edital, inclui depois da abertura do leilão e acaba esquecendo. Então, eu trago sempre exemplos de outros leilões, outros leiloeiros, que, de fato, esquecem porque deixa para a última hora. A hora que vai publicar o imóvel no site, vai carregar de informações, como matrícula, como edital, isso é errado. Na verdade, quando você vai postar o imóvel, já deixa tudo pronto, deixa tudo pronto, para efetiva a consulta. E vou ser muito sincero, essa tese tem dado certo no Brasil todo, hein, gente? Nós ganhamos uma ação recentemente no Rio Grande do Sul. recentemente. Essa tese, vale a pena você trabalhar com ela quando existe, de fato, a situação. E é fácil provar. Uma simples filmagem, uma ata notarial, testemunhas vão provar isso. A lei é muito clara a respeito da publicação do edital. Publicou no site? Tem leilão? Tem asta pública? Judicial? Leilão judicial? Extra judicial? Tem que ter edital. E esse edital, ele tem que ser publicado no mínimo cinco dias antes. Cinco dias antes. não é a partir do leilão. Cinco dias antes do leilão. Cinco dias antes do leilão. Ou seja, se a publicação for quatro dias ou menos, o leilão será nulo. e se eu estou leiteando, usando uma mídia de céu para suspender o leilão, eu vou conseguir. Tá? Então, faz um checklist. Esse material que o professor preparou para você, faz um checklist. Quando você for contratado com um advogado, faz um checklist no sentido de confirmar tudo isso que eu estou te falando, perguntar para o cliente, olhar no site junto com ele, faz a diferença. Tá? Faz a diferença. Gosto muito dessa tese, tenho tido muito sucesso nessa tese e eu quero que você tenha sucesso também com a tese para cancelamento ou suspensão do leilão com a publicação tardia. Tá?